O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta na qual o Felipe conversará com o Thomas Zickman de Barros sobre as eleições francesas. Bem, pessoal, semana passada a gente falou que receberíamos um convidado para tratarmos das eleições francesas. Esse tema aqui se tornou muito presente na mídia. E a gente recebe o professor Thomas Zickman de Barros. Ele que é professor e pesquisador associado ao Centro de Pesquisas Políticas da Science Repos em Paris, onde ele fez doutorado. Hoje é pós-doutorando na Universidade do Minho, em Braga. E também é autor do livro Do que Falamos Quando Falamos de Populismo, junto com o Miguel Lago, que foi publicado pela Companhia das Letras em 2022. Thomas, você me autorizou a te chamar pelo primeiro nome. Então, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua disposição, parabéns pela sua carreira. É uma entrevista que tem uma grande diferença de fuso horário também, então a gente teve que dar um jeito. E eu quero registrar, antes das suas boas-vindas, que nós te citamos aqui no programa. Eu te convidei antes da Globo News, antes que alguém ache que a gente copiou a Globo News ao te chamar aqui, já que você merecidamente também esteve lá recentemente. Muito obrigado, Filipe. Olha, é uma alegria conversar com você, com todo mundo do xadrez verbal. Eu agradeço enormemente pelo convite, que de fato foi anterior ao convite do Marcelo Lins da Globo News. E é uma alegria a gente conversar agora sobre as eleições francesas. E eu estou, uma curiosidade para os seus ouvintes, não sei se interessa, eu estou tecnicamente na França, mas eu estou num departamento de ultramar da França. Depois do segundo turno das eleições, eu peguei um voo, que é o tempo de um voo de São Paulo até Paris, mas desci em Saint-Denis, não na periferia de Paris, mas Saint-Denis da Ilha da Reunião, no Oceano Índico. Então a França ainda tem territórios ultramarinos, eu estou aqui num território ultramarino, por isso a diferença de horário entre nós é tão grande. Sete horas de diferença, mas estou feliz que conseguimos ter essa conversa. É, a Ilha da Reunião que fica ali, mais ou menos perto de Madagascar. E para o nosso ouvinte que quiser conhecer um pouquinho mais dessa história, com uma pitada de esporte, a gente tem um programa, um podcast, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, que tem um episódio sobre a França ultramarina, em que a gente fala da Nova Caledônia, fala de reunião, de maiote. E, Tomás... É verdade, e os vascaínos, os vascaínos que gostam do Dimitri Payet, ele é da reunião. Ah, esse detalhe eu não sabia, eu não lembrava. Bem, Tomás, começando, vou começar aqui pelo Factual, comentar os principais dados dessa eleição, e aí você faz os seus primeiros comentários. Mas nós tivemos na eleição, primeiro turno, 30 de junho, segundo turno, 7 de julho, comparecimento eleitoral foi de mais ou menos 66,7 pessoas no primeiro turno, 66,6 no segundo, maior comparecimento eleitoral desde 1997, e a primeira vez na história que nós não tivemos um comparecimento, digamos assim, despencando de um turno para o outro, que não alterou ali nem a primeira casa da porcentagem. Em primeiro lugar, ficou a nova Frente Popular, uma frente que é uma coletânea de uma série de partidos de esquerda, desde partidos de centro-esquerda até partidos mais radicais, que ficou com 180 assentos. Em segundo lugar, ficou a coalizão governista, macronista, com 159 assentos, perdendo 86 assentos. Em terceiro lugar, a frente da Reunião Nacional, liderada pelo Jordão Bardelá, porém é o partido da Marine Le Pen, que ficou com 142 assentos. Em quarto lugar, os republicanos, o partido conservador tradicional, com 64 assentos, perdendo 39, e depois uma série de partidos menores ou candidaturas independentes, partidos regionalistas. Então assim, sobre esses resultados, sobre o comparecimento eleitoral, quais são os seus comentários iniciais, sua análise inicial? Por favor. Vamos lembrar, Felipe, que essa é uma eleição bastante única, bastante sui generis. Fazia muito tempo que não havia uma eleição legislativa antecipada. Essa eleição aconteceu, porque acho que a gente já discutiu nas últimas semanas, porque o Macron resolveu dissolver a Assembleia Nacional. E há uma grande incógnita do porquê, qual era o raciocínio do Macron. Nesse momento, ele levou uma lavada nas eleições europeias e no mesmo dia, na mesma noite, decidiu dissolver a Assembleia Nacional e chamar novas eleições dentro da Constituição Francesa num prazo muito, muito curto. Então a eleição, ela foi surpreendente em todos os seus momentos. Ela foi surpreendente quando ela foi chamada, ela foi surpreendente nas próprias candidaturas que apareceram, porque a esquerda, a princípio, não estava unida. O Macron talvez até tenha apostado nisso, tenha sido uma aposta dele, que a esquerda permaneceria desunida, mas ela se uniu. A eleição, a princípio, parecia que seria favorável à reunião nacional, o Rassemblement Nacional. Eles eram favoritos. Eles, de fato, chegaram na frente no primeiro turno. Mas, curiosamente, pela primeira vez, desde 1968, nós tivemos uma reversão de tendência, como se diz. Quer dizer, o partido que chegou em primeiro lugar no primeiro turno perdeu. Não chegou em primeiro lugar no segundo. Mais do que isso, ficou em terceiro lugar. E quem chegou em primeiro lugar, a grande surpresa, foi precisamente essa frente de esquerda, essa união de esquerda chamada Nova Frente Popular, que remete ali à frente popular dos anos 30 do século passado. e foi surpreendente e criou uma situação também inédita na França. Porque o sistema francês, ele funciona da seguinte maneira, é um sistema semipresidencialista, em que nós temos o presidente e nós temos o primeiro-ministro. A princípio, eles podem ser de partidos diferentes. Isso já aconteceu no passado. Mas, no passado, isso acontecia porque havia um descasamento entre a eleição presidencial e a eleição legislativa. Um descasamento que era obrigatório. Obrigatório porque o mandato do presidente tinha sete anos e o mandato dos deputados tinha cinco anos. Então, em geral, um presidente era eleito, por exemplo, François Mitterrand foi eleito. Logo depois da sua eleição, ele dissolvia a Assembleia, chamava novas, enfim, novas eleições para deputados. O partido dele conseguiu a maioria porque acabou de ganhar presidencial, então as pessoas queriam garantir uma governabilidade para o presidente recém-eleito. Só que, passados cinco anos, ainda faltavam dois anos de mandato para o presidente e acabava o mandato da Assembleia. Portanto, era obrigatório ter novas eleições e se o governo não tivesse uma popularidade lá em cima, como em geral não estava, a oposição podia conseguir a maioria no parlamento e impor um primeiro-ministro, o que eles chamavam de coabitação. Desde 2000, isso se tornou uma coisa muito improvável. Houve três coabitações até hoje, na França, duas com o François Mitterrand, porque ele foi reeleito presidente, e uma com o Jacques Chirac. Mas era muito raro a partir dos anos 2000 por conta de uma reforma constitucional que colocou os mandatos de ao mesmo tempo para os mandatos de presidente e de deputado. Então, logo depois da eleição presidencial, tinha uma eleição para deputado, o presidente em geral que acabou de ganhar uma eleição conseguia a sua maioria e governava meio que com todas as cartas na manga, porque o parlamento não iria fazer oposição ao presidente do seu mesmo partido. O Macron, em 2022, conseguiu a façanha em alguma medida de ser o primeiro presidente desde que os mandatos começaram a ter a mesma duração, que não teve uma maioria na Assembleia depois da sua reeleição. Isso criou alguma instabilidade. Por conta disso, ele resolveu dissolver a Assembleia, claro, tinha um cálculo político ali por trás, mas é a primeira vez, portanto, desde essa reforma nos anos 2000 em que a eleição legislativa ganha um peso maior porque não se trata apenas de uma eleição para validar uma eleição presidencial, uma eleição, portanto, com pouco comparecimento, as pessoas já cansadas de ter ido duas vezes votar para presidente, ter que votar mais duas vezes para deputado. Então, era uma eleição que perdia sua importância, mas agora, quando o Macron dissolve a Assembleia de maneira surpreendente, o poder fica em jogo, o poder fica na praça, por assim dizer. quem ganhasse aquela eleição poderia ter uma maioria, poderia impor um novo governo e transformar, enfim, o rumo das políticas públicas na França. Acho que isso explica muito também esse grande comparecimento e, curiosamente, no segundo turno houve uma aliança não apenas da esquerda que já havia se unido, mas houve um acordo tático entre a esquerda e o centro para tentar barrar a extrema-direita, para impedir que a extrema-direita triunfasse nessas eleições como parecia que ia acontecer ali, porque no primeiro turno eles chegaram em primeiro lugar. Como é que se estruturou essa aliança? Isso se discutiu bastante nas últimas semanas. A França tem um sistema eleitoral bastante único também, em que vão para o segundo turno das eleições legislativas eventualmente mais do que dois candidatos. É possível ter três candidatos, até quatro candidatos, a princípio até cinco candidatos no segundo turno das eleições legislativas. Basta ter 12,5% dos votos dos eleitores inscritos. Então não é 12,5% dos votos válidos, é 12,5% dos votos dos eleitores que poderiam ter ido votar, tendo eles votado ou não. Mas é 12,5% dos inscritos no seu distrito, porque isso acaba sendo uma diferença que às vezes para o brasileiro, porque aqui a gente não tem essa questão do distrito eleitoral. É verdade, você tem toda a razão. Então eu posso até explicar isso melhor, porque a França é o sistema, ele é, para a eleição da Assembleia Nacional, ele é distrital. Então o país é dividido em 577 distritos, territórios, e cada um deles elege um único deputado para a Assembleia. É diferente do Brasil, que cada estado elege de maneira proporcional, a gente sabe, com as peculiaridades brasileiras, mas no Brasil, apesar da gente votar por um deputado, a gente está votando primeiro por um partido, então a eleição é proporcional, tem aquela coisa da cláusula, não cláusula, do coeficiente eleitoral, isso tudo no Brasil. Aqui na França as coisas são diferentes, na França é por distrito, então o território francês é dividido em 577 pequenos pedacinhos, cada um vai eleger um único deputado. E nesse distrito, vão para o segundo turno todos os candidatos que tiverem mais de 12,5% dos votos dos inscritos. Então, não é questão de quem votou, mas é de quem poderia votar, inclusive quem votou e quem não votou. Como o comparecimento nessa eleição foi muito alto, muitos candidatos conseguiram ultrapassar essa barreira dos 12,5%. Isso tinha se tornado muito raro. Em 2017, por exemplo, teve um único segundo turno em que teve mais do que dois candidatos. em 2022 foram oito, que também já parecia bastante. Por quê? Porque como o comparecimento caía, para você conseguir 12,5% numa eleição em que tem só metade do eleitorado que vota, você precisa conseguir 25% dos votos. É muito difícil que três candidatos consigam chegar nesse nível. Mas se o comparecimento aumenta, você com 17% dos votos válidos já chega no segundo turno. E nessa eleição isso aconteceu muito. Foram, a princípio, seriam 311 distritos em que haveria três ou mais candidatos. E isso favoreceria a extrema-direita. Porque quando você tem três candidatos, a extrema-direita não precisa conseguir 50% mais um dos votos. Se ela conseguir, não sei, 30 e poucos, 33, 35, se os outros dividirem o restante dos votos, ela ganha. Então houve um acordo tático que a esquerda chamou e os macronistas entraram um pouco ali aos trancos e barrancos, mas de desistências. Então se nós temos três candidatos e a frente, a extrema-direita tem chance de ganhar, aquele que está mais atrás na corrida, está em terceiro lugar, que não tem chance de vencer, deveria desistir, não ir para o segundo turno e apoiar o que tem mais chance de ganhar. Muito se pensava que essa estratégia poderia não dar certo, que essa estratégia poderia, enfim, o eleitor já não seguia essa estratégia, que os candidatos poderiam não desistir e de fato houve candidatos que não desistiram, mas talvez para a surpresa de todos, a estratégia funcionou bem, os eleitores foram muito disciplinados e no final das contas tivemos esse resultado que realmente colocou a extrema-direita em terceiro lugar. Então foi realmente uma eleição surpreendente em todos os aspectos, da sua chamada, dos grupos que se candidataram, da dinâmica da eleição com essa história de desistências e do resultado final. Eu vou contar que na véspera da eleição, no sábado à noite, eu estava num evento em Paris e encontrei com alguns candidatos dessa frente de esquerda que no dia seguinte iriam, enfim, ao voto do eleitorado. Eles estavam relativamente confiantes nos seus distritos, não é? Já era aquele período de trégua em que não se pode fazer campanha nas 24 horas antes da eleição e eu perguntei, mas o que vocês acham? Nenhum deles, nenhum deles esperava o resultado que aconteceu. Foi realmente surpreendente. Houve um jornalista que disse que essa teria sido a maior surpresa eleitoral de toda a nossa história na França. Então foi realmente muito surpreendente. Tomás, aproveitando que você citou esse acordo tático entre os governistas e a nova frente popular e você disse que foi aos trancos e barrancos, você foi, se não o primeiro, mas certamente a pessoa que mais enfatizou e mais foi didático entre comentaristas políticos e intelectuais em português sobre a questão de que o Macron e os macronistas não estavam tão dispostos assim a esse acordo tático com candidatos da França em submissa. Já que a nova frente popular é formada por diversos partidos, porém os dois principais são o França em submissa do Mélenchon que ficou em terceiro na última eleição presidencial e o Partido Socialista que é o partido mais tradicional das últimas décadas na França. E segundo o Le Monde, aqui nas anotações para a nossa entrevista, em nove distritos o candidato governista manteve a sua candidatura mesmo existindo uma candidatura do da da Frente Popular do França e submissa especificamente, desculpe, em nove distritos essa candidatura foi mantida. Como se deu o costurar esse artigo essa aliança desculpe e como como essa relação digamos assim entre a nova a França e submissa e os seus restantes aliados da sua da sua coalizão da nova frente popular. De fato principalmente no primeiro turno o discurso do campo do Macron que se apresenta como um campo de centro na prática é mais centro-direita mas enfim se coloca como centro foi de que era preciso barrar os dois extremos que eles eram o grupo razoável e os dois extremos eram de um lado a extrema-direita e de outro lado em geral eles focavam nessa parte da união de esquerda que era a França em submissa às vezes fazendo por metonímia colocava o grupo inteiro como um extremo era uma estratégia eleitoral porque um governo com índice de aprovação em queda precisava de algum tipo de discurso para tocar a eleição e o discurso do medo e dos extremos dessa simetria que eu acho inclusive bastante falsa mas aí a minha minha visão pessoal a gente pode discutir era uma estratégia para conseguir ganhar votos engariar votos só que quando chega no segundo turno ele se avém com um paradoxo que é fizemos equivalências durante todo o primeiro turno e agora existe esse pedido esse movimento que parte da esquerda para um acordo tático e um acordo tático que seria benéfico para eles no final das contas sem acordo tático não apenas a extrema direita ganharia as eleições mas os outros partidos e sobretudo o grupo macronista ia ser muito penalizado então houve um esforço um esforço sobretudo de deputados macronistas de tentar convencer outros membros dessa coalizão a desistir e no final das contas houve de fato esse movimento de desistência mas como eu apontei ele não foi automático ele não foi sistemático ele não foi rápido houve algumas desistências que aconteceram nas últimas horas dentro do prazo porque na França desde que foram proclamados os resultados do primeiro turno há 48 horas para os candidatos decidirem se desistem ou não desistem e algumas desistências aconteceram ali aos 45 minutos do segundo tempo por assim dizer em geral quem se recusou foram ministros do Macron por exemplo teve alguns ministros que não desistiram e outros deputados que são mais próximos da ala a direita dessa centro-direita macronista o próprio presidente Macron existem relatos ambíguos sobre qual foi a postura dele logo que os resultados das eleições surgiram houve uma série de chamadas sobretudo da líder dos ecologistas mas de outros para o presidente da república dizendo nós temos que fazer essa barragem ele teria demorado um pouco para se decidir e em primeiro momento teria dito ok vamos fazer isso depois houve relatos de que ele teria ligado para alguns deputados da sua base para que eles não desistissem então há uma certa ambiguidade qual seria o interesse e o cálculo do Macron claro que eu não tenho acesso a lista telefônica dele nem as conversas dele eu estou aqui relatando que apareceu em jornais bastante respeitados na França inclusive o Le Monde que você cita o fato é que a esquerda no caso da esquerda foi incondicional as desistências em praticamente em todos os casos na França a esquerda desistiu no segundo turno e o campo macronista demorou para desistir acabou desistindo na maior parte dos casos mas houve alguns casos em que não em que não desistiu inclusive como consequência em muitos desses casos nesses distritos a extrema direita ganhou provando que de fato a estratégia de desistências era fundamental para conter o avanço da extrema direita e você usou a palavra estratégia agora e aí tem a grande questão dessa eleição como você destacou ela foi uma eleição que teve um compreensimento eleitoral alto em parte porque ela foi convocada a partir da dissolução da da assembleia legislativa anterior o macron dissolve a assembleia nacional depois das eleições para o parlamento europeu no dia 9 de junho quando nós temos uma grande vitória em números da reunião nacional e ele então dissolve a assembleia nacional convoca essas novas eleições e aí muito ficou muito se meditou naquele momento muito se especulou qual era a intenção dele qual seria a jogada dele e agora realizadas as eleições e a reunião nacional ficando em terceiro lugar também tivemos comentários falando olha só o macron foi genial o macron conseguiu diminuir a reunião nacional coisa assim na verdade a reunião nacional cresceu mas ele conseguiu impedir a vitória dela a gente comentou aqui no xadrez herbal e o ato de dissolução dele já girava pelo fato de que ele não tinha maioria na assembleia nacional de qualquer maneira ele teve que usar ali aquele poder do decreto para passar a reforma da previdência no passado coisa que deu muita polêmica e levou a renúncia da então primeira ministra Elizabeth Borne então assim tendo agora a eleição concretizada e os resultados disponíveis qual é a sua visão sobre as intenções do macron ao convocar essa eleição e o desdobramento dessa eleição se a eventual jogada dele se pagou se ele de fato foi um gênio político ou se foi um desdobramento que ele não previa enfim quais seriam as intenções dele e o que qual o cenário agora com esses resultados em mão é uma pergunta difícil essa pergunta porque eu precisaria conseguir entrar em alguma medida na cabeça do macron e daqueles poucos conselheiros que o ajudaram a tomar essa decisão mas é de fato os franceses se perguntaram por muito tempo e agora eu acho que eles já pararam inclusive de se perguntar porque perceberam que não há você vê o debate público na França as pessoas já não questionam mais qual era o racional por trás do macron apenas aceitaram que isso foi que isso foi feito porque de fato ouviu-se muita coisa naquele começo e agora nós temos o risco de fazer leituras retrospectivas que sempre vão ter vieses isso é normal por exemplo logo que ele dissolve a Assembleia houve gente dizendo que seria uma estratégia de gênio porque ele iria jogar o poder no colo da extrema direita e seria dar metade do poder agora para eles eles teriam o primeiro ministro mas ele seria presidente e com eles tendo o primeiro ministro todos os problemas do governo iriam cair no colo deles não saberiam gerir e daqui a dois anos o Macron iria se apresentar como o grande salvador da pátria bem se foi esse o plano dele deu tudo errado porque enfim nada disso aconteceu e no final das contas ele parecia estar agindo para querer barrar a extrema direita então parece um pouco não fazer muito sentido essa estratégia ao mesmo tempo eu acho que ele apostava numa divisão numa divisão da esquerda que pudesse favorecer ele a esquerda estava muito dividida nas eleições europeias eles haviam tentado e conseguido um bloco unificado em 2022 para as eleições legislativas desde então porque havia muitas diferenças de tática e de maneira de fazer política dentro desse grupo que são pelo menos quatro grandes partidos para não dizer outros menores tem a França em submissa do Jean-Luc Mélenchon que pode ser classificada como esquerda radical que se aproxima do que a gente chama de populismo de esquerda aqui a gente não tem como discutir muito o que significa populismo eu escrevi um livro todo sobre isso eu não acho que seja um termo pejorativo necessariamente mas eles entram nessa então uma esquerda mais radical você tem o partido socialista que governou o país por muitas ocasiões que a princípio é mais moderado mas que tem não se radicalizado mas aberto mão de uma posição muito moderada que marcou o partido socialista anotadamente no mandato do Holanda hoje a liderança socialista ela entende que é preciso reatar um pouco com alguma pauta de ruptura alguma pauta de transformação mais profunda não apenas uma gestão uma gestão da ordem política mais cor-de-rosa tem um lado um pouco que entende a necessidade de oferecer alternativas concretas para a população tem o partido verde e tem o partido comunista que apesar do nome é bastante moderado está mais próximo do partido socialista do que da França em submissa esses quatro grupos eles têm entendimentos diferentes da política de como conquistar o eleitor de como se comportar na assembleia e eles tinham brigado muito a ponto de que nas eleições europeias cada um lançou o seu candidato a sua lista própria e foi uma assim foi realmente briga de foice no escuro essa eleição europeia um acusando o outro por das coisas mais terríveis e o Macron acho que ao dissolver a assembleia também apostou na impossibilidade da esquerda se reconciliar mas ela conseguiu se reconciliar de maneira muito rápida menos de 24 horas depois da dissolução já afirmaram que iriam fazer a união menos de 72 horas depois apresentaram um programa e menos de uma semana depois escreveram os candidatos compartilhando dividindo entre si os 577 distritos da França então acho que o Macron não apostava não apostava nisso e isso acabou também enfraquecendo ele como a única alternativa acho que qual era o sonho do Macron e aqui de novo estou aqui fazendo conjecturas é difícil entrar na cabeça dele mas acho que o sonho dele era criar uma situação em que tivesse uma oposição entre o Front National e um lado democrático que ele seria o único capaz de encarnar porque a esquerda seria dividida ele conseguiria então chegar em mais segundos turnos no segundo turno a esquerda iria pedir voto para ele iria disciplinadamente votar nele como votou inclusive agora nesse segundo turno e assim ele conseguiria talvez expandir a sua maioria eu acho que é um cálculo talvez míope porque não só porque apostou numa desunião da esquerda que acabou não acontecendo mas porque o governo dele era muito impopular seria realmente uma façanha enfim o Pedro Sanches conseguiu uma coisa talvez próxima disso na Espanha houve outras pessoas que fizeram isso em outros momentos mas a ideia de que um governo impopular um governo como você disse que aprovou uma série de medidas utilizando esse artigo 49.3 da constituição francesa que permite que medidas reformas sejam aprovadas sem o voto no parlamento de maneira um pouco talvez por alguns vista como autoritária era difícil um governo desses conseguir uma maioria mas acho que ele apostou na estratégia do medo e que ele chegaria no segundo turno em muitos distritos e talvez conseguisse se capitalizar como o grande símbolo da resistência ou da oposição à extrema direita ainda mais a esquerda dividida talvez fosse ganhar um ou outro distrito só que como eles seriam como o macronismo seria o maior grupo do campo democrático ele conseguiria quebrar qualquer tentativa de união de esquerda e puxar para uma base ampliada do seu governo os socialistas talvez a direita tradicional eu acho que esse era o cálculo dele nesse sentido eu acho que o cálculo foi isso de fato que ele pensou eu acho que acabou dando errado fundamentalmente pela união da esquerda que foi muito rápida eficiente e chegou em primeiro lugar agora vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias eu não acho que o macronismo tenha desistido da sua estratégia ele continua nos últimos dias apostando na demonização dos elementos mais radicais do bloco de esquerda notadamente a França em submissa e tem tentado a eleição aconteceu agora faz pouquíssimos dias mas tem tentado apresentar um discurso de que tá bom o bloco de esquerda chegou em primeiro lugar mas eles não tem maioria e se a gente conseguir puxar para o nosso para a nossa frente presidencial para o grupo que apoia o presidente a direita tradicional e a ala moderada da esquerda a gente consegue talvez uma maioria ou consegue ser o maior bloco é difícil que eles consigam essa estratégia é difícil enfim principalmente no que diz respeito a atrair a esquerda moderada porque como eles chegaram em primeiro lugar essa união fica reforçada eles podem bater no peito e dizer nós vencemos a eleição tá bom não temos maioria absoluta mas nós fomos o maior grupo parlamentar então acho que a tentativa de quebrar a frente de esquerda nesse curto prazo é improvável o que eles têm tentado nos últimos dias é seduzir a direita tradicional e talvez eles consigam alguma coisa nesse sentido temos que ver o Macron tem algumas cartas na manga e acho que isso também entrou na conta dele lá atrás ele tem o poder soberano de nomear o primeiro ministro a princípio ele nomeia quem ele quiser ele só não nomeia mim nem você Felipe porque nenhum de nós é francês mas se ele quisesse ele poderia nomear qualquer senão francês claro que o parlamento depois pode decubar essa nomeação mas pra derrubar é preciso ter uma maioria contra esse governo então por exemplo se ele nomear algum macronista se ele mantiver o Gabriel Atal por exemplo Gabriel Atal só pode ser derrubado se a extrema direita e o bloco de esquerda se unirem pra derrubar esse governo e pode ser que não haja uma vontade desses grupos estarem juntos pode ser que fique feio na foto se a esquerda se juntar com a extrema direita pra derrubar um governo podem acusar a esquerda de estar fazendo jogo da extrema direita ou vice-versa então ele tem um pouco essa carta na manga de nomear um governo que seria um governo minoritário com dificuldade de governar enfim vamos ver o que vai acontecer existe agora essa incógnita a esquerda reclama eu acho com alguma razão o direito de ter indicar um primeiro-ministro que o Macron aceitasse o nome que eles venham a indicar mas há setores do grupo macronista e da direita que falam não se nós nos juntarmos a gente pode ultrapassar a esquerda em número de deputados deveríamos ser nós que indicamos alguém então essa é a incógnita que eu acho que espero que nas próximas semanas se resolva para terminar eu sei que eu estou falando demais nessa resposta mas não fica à vontade o xadrez herbal é onde o convidado que fala tá bom mas existe uma questão que é daqui a dez dias começam os jogos olímpicos e depois são as férias depois é o recesso depois é a volta as aulas o Macron pode sempre dizer que não é o bom momento para nomear um primeiro-ministro diferente então ele pode querer manter o Gabriel Atal que logo depois da eleição pediu a sua renúncia o atual primeiro-ministro um homem jovem de 35 anos primeiro homossexual assumido a ser primeiro-ministro apresentou sua renúncia o Macron disse não você fica aí por enquanto para tocar os assuntos do dia a dia e pode ser que o Macron vá postergar essa decisão sobre o primeiro-ministro o quanto ele puder a esquerda está reclamando mas a grande questão é esperamos que nas próximas semanas alguma resolução se dê o Macron no entanto tem essa carta na manga de não apenas poder escolher quem ele quiser para ser primeiro-ministro mas poder em alguma medida tomar o tempo que ele quiser dentro de alguma dimensão razoável ele não pode nunca deixar que a Assembleia que toma posse derrube o seu governo que tenha um voto de censura mas enquanto a Assembleia não conseguir se unir para derrubar o governo ele pode manter um governo interino um governo minoritário eu acho que ele também vai jogar essas cartas na manga então sobre essa sua resposta primeiro você mencionou a questão que algumas pessoas podem chamar o Macron aquela medida do Macron de autoritário foi o meu caso inclusive eu chamei ele de autoritário aqui e na minha coluna no jornal aqui no Jadrez Urbano na minha coluna no jornal e você já antecipou uma pergunta que eu ia fazer sobre essa possibilidade de racha na esquerda só para registrar para os nossos ouvintes a coalizão da nova frente popular ficou com 180 cadeiras e a França em submissa tem 78 o partido socialista tem 65 e as restantes são ali dos ecologistas e do partido comunista eu vou então passar para uma pergunta que é a pergunta do Matias que inclusive pede desculpas porque ele não pôde participar da nossa conversa hoje mas ele pediu para perguntar para você uma pergunta bastante pertinente interessante para mim também que é se a gente olha para o mapa eleitoral francês a gente vê uma grande concentração dos distritos vencidos pela reunião nacional pela extrema direita especialmente no sul do país isso é uma reação ao fato da região sul por exemplo em Marsella onde a frente de esquerda venceu em Marsella especificamente você ter muitas pessoas de ascendência argelina muitas pessoas de ascendência marroquina então a reunião nacional ali é muito forte como uma reação a isso ou existe algum outro fator que explica essa força da direita no sul da França Tomás Felipe antes de responder a sua pergunta queria fazer um comentário sobre a pergunta a vontade você pode eu já respondi mas não respondi totalmente que é apenas uma uma precisão sobre essa divisão o tamanho das bancadas dentro da esquerda a coisa tem uma mudançazinha na margem que pode acontecer o cálculo a gente tem que tem que ver depois porque por razões burocráticas e administrativas muitos deputados do ultramar e agora como eu comentei eu estou aqui na ilha da reunião eles não são contados como sendo da frente popular mas eles são é porque o acordo tecnicamente só dizia respeito à França metropolitana só que na prática aqui na reunião por exemplo nós tivemos cinco deputados eleitos que são de esquerda inclusive muitos deles já foram reeleitos e no parlamento eles sentam dentro do grupo nas cadeiras do grupo da França em submissa ao mesmo tempo há disputas internas então na França em submissa eles tiveram alguns rachas como um bom partido de esquerda sempre tem que ter alguns rachas então alguns deputados que foram reeleitos já anunciaram que vão sair da França em submissa então no final das contas essa conta ela pode mudar um pouquinho inclusive na Nova Caledônia a gente teve pela primeira vez eleição de um líder independentista é verdade Nova Caledônia que vive uma situação muito tensa faz bastante tempo uma eleição em que de fato as questões nacionais não pesaram muito para Nova Caledônia foi muito mais a questão local porque há distúrbios motins, protestos há meses por conta de uma decisão do governo do Macron de mudar as regras eleitorais da Nova Caledônia Nova Caledônia diferente de outros territórios do ultramar tem um movimento de independência muito forte alguns outros territórios também tem aqui na Ilha da Reunião praticamente não existe movimento de independência mas a Nova Caledônia tem existe uma população autóctone com uma grande uma forte identidade que são os canaques e por muito tempo havia um acordo de que como havia esse movimento de independência e o sentimento de que a colonização francesa chegada de pessoas da metrópole da França metropolitana transformava a demografia da da Nova Caledônia a ponto de que a população autóctone se tornava uma minoria lá dentro havia um acordo de que nas eleições locais só podiam votar aqueles que moravam lá a partir ou antes de uma certa data e Macron resolveu que iria mudar essa regra o que iniciou muitos distúrbios então de fato agora houve a eleição do primeiro candidato independentista na Nova Caledônia e a situação lá a gente falou de autoritarismo é realmente bastante autoritária houve 11 líderes independentistas da Nova Caledônia que foram presos e não apenas presos eles foram presos e mandados para a França isso é eles foram enviados num avião sem identificação durante a noite eles foram basicamente contrabandeados para a França exatamente uma situação bastante complicada e de que se falou muito pouco nas eleições mas lá na Nova Caledônia pesou bastante agora falando sobre a sua pergunta por que o sul da França não é? por que ali a Côte d'Azur Saint-Tropez que coisa maravilhosa por que ele vota a extrema direita? é curioso eu precisaria me informar um pouco mais sobre as razões sociológicas por trás desse voto mas de fato é um dos primeiros pontos de implantação da extrema direita ainda nos anos 90 ali em 95 se eu não me engano nas eleições municipais eles conseguiram eleger alguns dos seus três primeiros prefeitos já naquela região então é algo que data data de longa data eu acho que tem um pedaço que diz respeito a proximidade com o norte da África então existe esse lado que a Argélia que foi até ali o começo dos anos 60 uma colônia francesa enfim está do outro lado do Mediterrâneo existe uma dimensão sem dúvida talvez de idade eu acho que você tem uma população mais idosa que tem que botar mais à direita mas eu não saberia te dar uma resposta precisa da sociologia eu admito que eu não estudei isso mas eu posso dizer que existem duas regiões que historicamente são as mais as mais votadas para a extrema direita que é precisamente esse sul da França toda a costa sul da França ali é a cor de azul e o norte da França o norte da França tem um lado um pouco mais clássico desse movimento que é o antigo bastião de esquerda no passado o norte da França votava pesadamente no partido comunista e o que se diz depois existem debates debates de estudos políticos de comportamento de sociologia mas que afirmam que basicamente com a destruição dos empregos industriais por um lado com o fim ou a redução enorme da força do partido comunista você cria um certo desamparo social que conseguiu ser capturado pela extrema direita existem estudos que vão dizer que a coisa não é bem assim porque não são os mesmos eleitores que votavam na esquerda que votaram na direita mas o fato é que são regiões que se desindustrializaram em que houve uma quebra de vínculos tradicionais que envolviam sindicatos envolviam partidos e as pessoas começaram a votar mais na extrema direita nesses casos mas é interessante ver que são duas regiões bastante diferentes no extremo norte e no extremo sul da França que sempre foram bastiões da extrema direita no caso a Marine Le Pen por exemplo foi eleita de novo deputada pelo norte da França então é um exemplo de como essa região realmente tem uma tendência mais de extrema direita sobretudo no interior as grandes cidades francesas são bastiões de resistência à extrema direita eles não tem força em Marseille eles não tem força em Paris eles não tem força nas grandes cidades curiosamente onde tem mais imigrante curiosamente onde a população é mais diversificada então também tem uma dinâmica econômica as cidades acabam que prosperam mais do que o interior que se sente um pouco abandonado então isso explica também o pedaço desse voto sobretudo no interior Tomás para a gente caminhar então para o nosso encerramento eu tinha separado uma perguntas digamos assim mais que seriam mais breves uma sobre com temática de cada um dos principais partidos então a da esquerda que era essa possibilidade de racha você já respondeu eu vou jogar para você então por favor as outras três perguntas para você fazer não são nem perguntas são pedidos de comentários para você enfim ilustrar explicar essas situações sobre o partido republicanos existe uma é algo que chama atenção o fato de que no ano passado eles ficaram ali eles lideraram na eleição para o senado eles lideraram a eleição para o senado francês e agora eles se tornaram a quarta força perderam muitos assentos tem uma disputa interna de liderança pela possibilidade ou não de fazer uma aliança com a reunião nacional enfim então sobre o republicano a pergunta é essa o que explicaria essa discrepância de forças sobre os macronistas você mencionou o Gabriel Atal que é um possível sucessor do Macron o Macron não pode ser candidato a presidente em 2027 essa leitura do Gabriel Atal como um eventual sucessor do Macron se mantém ou ela é muito precipitada e finalmente os seus comentários sobre a desdemonização a tentativa busca por normalização do reunião nacional como um partido de extrema direita e aqui no Brasil você certamente viu que nós temos comentaristas que dizem que não ele já não é mais de extrema direita então é isso esses três aspectos sobre cada uma das forças eleitorais para os seus comentários Felipe obrigado pelas perguntas eu vou responder na ordem que você as colocou esse partido os republicanos que é o partido de direita tradicional o partido do Jacques Chirac o partido do Nicolas Sarkozy que se reivindica reivindica ser o herdeiro do Jacques de Gaulle do golismo tradicional ele se viu muito enfraquecido com a chegada do Macron à presidência porque o Macron ele ocupou esse espaço de centro-direita e capturou um pedaço da identidade desse partido tradicional de direita muitos eleitores deles acabaram migrando para o macronismo tanto que houve uma tendência de um pedaço desse partido se aproximar da Marine Le Pen o que se verificou agora nessa eleição legislativa quando o presidente do partido contra inclusive o conselho político do partido mas numa decisão sozinha dele uma decisão monocrática ele decidiu fazer uma aliança com a extrema-direita que foi questionada foram cenas dignas de um filme de comédia o presidente do partido se trancou dentro da sede só ele tinha a chave disse que não ia sair de lá enfim foi uma confusão mas o partido ele está realmente numa crise cheia de divisões aí você me pergunta mas se ele está em crise como é que ele foi tão bem na eleição do senado porque o senado na França é uma instituição é uma relíquia bárbara como o Keynes dizia isso sobre o padrão ouro uma relíquia bárbara o senado francês no sentido que ele não é eleito por voto direto dos cidadãos franceses o senado francês é eleito numa eleição indireta de representantes políticos locais é um colégio eleitoral muito complexo aqui para se explicar mas basicamente são representantes de conselhos de regiões de conselhos enfim de grandes cidades que se reúnem esse colégio eleitoral vota nos nos senadores franceses e a direita é forte localmente o Macron nunca conseguiu se implantar localmente todas as eleições municipais desde que ele na verdade houve uma eleição municipal desde que ele virou presidente mas a eleição municipal desde que ele virou presidente a eleição regional desde que ele virou presidente ele nunca conseguiu transformar a maioria que ele tinha e ainda tem uma força nacional em encoragem implementação local os partidos tradicionais curiosamente continuam com muita força no terreno com muita força na base então por isso eles conseguem ir bem no senado porque quem vota no senado são esses grandes eleitores esse colégio eleitoral que vem que vem da base uma curiosidade a gente falava sobre 1968 que a eleição enfim a primeira vez que houve uma mudança de uma mudança de tendências enfim para voltar a 68 uma das causas da queda do Charles de Gaulle Charles de Gaulle vamos lembrar foi uma figura fundamental para a França ali na segunda guerra mundial um símbolo de resistência depois ajuda a construir o processo de transição de volta para a democracia ele acaba tomando uma distância ele é presidente num primeiro momento numa aliança inclusive com os comunistas depois ele se afasta da política há uma grande crise na quarta república ele é chamado ali em 58 para resolver essa crise que tinha muita influência da guerra da Argélia ele volta ao poder em alguma medida foi uma quebra constitucional mas cria a quinta república e é presidente por 10 anos ali na verdade até por 11 anos se eu não me engano de 58 até 69 e por que que ele cai em 69 porque ele queria reformar o senado ele dizia que esse senado eleito por um grande colégio de líderes locais não fazia muito sentido e ele queria transformar o senado num conselho econômico social o representante da sociedade civil e ele perde essa esse plebiscito ele entendia que a república francesa foi pensada também de maneira muito plebiscitária referendária e ele perde esse plebiscito para a reforma do senado porque o próprio partido dele se coloca contra e aí quando quando ele perde ele resolve renunciar foi logo foi depois da crise de maio de 68 um ano um ano depois e ele perde a reforma do senado então para você ver que o senado já era até o de Gaulle achava o senado uma instituição arcaica em 68 em 69 no caso então até hoje tem esse lado a sua segunda pergunta o Gabriel Atal e o futuro do macronismo o macronismo sofreu uma séria derrota nessa nessas eleições legislativas eles conseguiram estancar a sangria então se não houvesse essa aliança tática com a esquerda eles teriam sido realmente dizimados mas conseguiram se manter como segundo grupo político talvez um grupo político que se fizesse aliança com a direita consiga até impor um primeiro ministro mas é uma crise é uma crise constante porque é um governo muito impopular isso dito dentro do macronismo o Gabriel Atal é um que guarda ainda taxas de aprovação consideravelmente boas então muita gente já fala que nós tivemos um pós-macronismo o macron perdeu um pouco sua credibilidade com essa destituição da assembleia o próprio Gabriel Atal deixa claro que ele era contra essa destituição essa dissolução achou que a dissolução era um tiro no pé e não fazia sentido que o governo de uma forma ou de outra conseguia tocar a vida do país então o macron é visto por muita gente na política e também entre a população como um um agente do caos ele começou a semear um pouco mais o caos na França antes ele era visto como um ator de instabilidade agora ele é um ator de instabilidade talvez uma pessoa um pouco vaidosa caprichosa estou falando a imagem que passa então pode ser que se nós começarmos como alguns dizem a já falar da crise do macronismo ou de um pós-macronismo pode ser que o Gabriel Atal tenha algum futuro nesse sentido ele é muito jovem ele tenha o seu carisma e pode ser que ele surja tente emergir como um possível sucessor mas é difícil é difícil dizer com certeza o terceiro ponto queria dizer que eu li um fio que você escreveu muito bom sobre essa discussão a respeito da da discussão do temprado se a extrema direita se a Marine Le Pen é extrema direita ou não é extrema direita eu acho muito curioso esses analistas brasileiros que falam muitas vezes sobre tudo e que vem dizer que a Marine Le Pen não é de extrema direita existe um um trabalho de desdiabolização muito grande e eu digo que a normalização da extrema direita ela acontece em dois por dois caminhos o primeiro é um esforço ativo da própria extrema direita de aparecer como mais palatável então por exemplo se nós compararmos a Marine Le Pen com o pai dela que foi uma das primeiras grandes figuras do partido o pai dela era abertamente antissemita abertamente racista e dizia coisas obscenas falava que o o holocausto dos judeus era um pequeno detalhe da segunda guerra mundial ele foi condenado diversas vezes ele se envolvia com grupos neonazistas a Marine Le Pen assume o poder e transforma um pouco essa imagem ela ela vai esconder as figuras mais problemáticas do partido vai começar a falar de maneira mais suave vai mudar alguns pontos do programa mas a gente não pode se deixar enganar assim a base estrutural da ideologia do partido ainda é extrema direita é a ideia de que existem hierarquias sociais existem pessoas que são mais francesas do que outras que busca tirar direitos de imigrantes eles querem impedir que imigrantes tenham acesso a serviços públicos dos mais básicos mesmo filhos de imigrantes que eles não possam adquirir diretamente a cidadania francesa eles disseram inclusive nessa campanha que pessoas que tem dupla nacionalidade não poderiam assumir cargos públicos enfim é uma coisa profundamente calcada nesse legado da extrema direita de um partido que foi fundado vamos lembrar por antigos oficiais da SS colaboracionistas católicos integralistas e que ainda tem na sua base militante nos seus candidatos pessoas que exposam esse tipo de ideologia mesmo o Jordan Bardellat ele é próximo de grupos de extrema direita como o grupo de união e defesa que são grupos que a gente pode dizer se não são neonazistas são praticamente neonazistas então é preciso tomar cuidado com isso mas existe um outro processo de dejabolização que não acontece por volição por vontade do partido mas acontece porque os atores políticos do mainstream os atores políticos centristas e a gente pode falar da mídia e dos políticos eles vão normalizando essas pautas e por isso que as palavras importam e por isso que é importante é problemático que analistas políticos brasileiros ou qualquer analista político venha dizer não, não é extrema direita porque isso por si só já é um processo de normalização tem um romance clássico do Eugênio Eugênio Ionesco chamado Rinoceronte até cito isso no começo do meu livro o Miguel Lago sobre populismo basicamente o ponto dele é que para o fascismo surgir e crescer ele precisa em primeiro lugar de uma crise na linguagem a gente não conseguir mais nomear as coisas como elas são a gente precisa normalizar o que é o absurdo então é muito curioso nessa segunda dimensão da normalização da extrema direita quando a gente vê os veículos de imprensa os partidos tratarem a extrema direita como algo normal as suas pautas como pautas que devem ser debatidas consideradas e a gente viu ao longo da história francesa isso acontecer em diversos momentos bem, já lá atrás nos anos 80 o próprio François Mitterrand que era um presidente socialista ele resolveu abrir as portas da televisão pública para o Jean-Marie Le Pen e é isso que faz um primeiro salto um primeiro salto nos índices de aprovação dele ou nos votos dele mas depois você vê com o sucesso relativo da extrema direita que conseguiu uns 10, 15% dos votos políticos de direita tradicionais começarem a emular discursos da extrema direita começarem a incorporar pautas da extrema direita para tentar atrair esse eleitorado o que a gente sabe é que isso tende a não funcionar isso apenas normaliza as demandas da extrema direita mas o eleitorado continua votando na extrema direita a gente vê isso ao redor do mundo são infinitos exemplos infelizmente não temos agora o tempo para para citar a gente poderia ficar de verdade duas horas só discutindo como em vários momentos partidos do que a gente consideraria do que a gente consideraria o centro o mainstream eles vão dando passos para a direita para a extrema direita e normalizando-a então isso é bastante problemático como a imprensa e os atores políticos tradicionais eles vão abrindo e dando espaço para que a extrema direita construa uma nova hegemonia um novo senso comum e esse é o grande desafio o nosso grande desafio é evitar que haja essa crise na linguagem que a extrema direita consiga se impor como algo normal porque quando ela se impõe como algo normal ela ela entra na nossa casa sem que a gente perceba e foi isso que aconteceu historicamente a gente olha para as experiências de extrema direita lá há 100 anos atrás e às vezes tem a impressão que foi uma chegada bárbara uma chegada chocante e claro que houve uma dimensão de golpes de estado uma dimensão de tomada de poder à força mas as pessoas viviam sua vida cotidiana elas banalizaram aquilo em grande medida então acho que eu gostei muito do filme que você escreveu recomendo todos que leiam o filme que você escreveu agora nesse começo de semana acho que foi na terça-feira sobre essa desdemonização da extrema direita e convido a todos a pensarem sobre isso como com as próprias palavras que nós usamos nós acabamos normalizando a extrema direita e por isso que eu faço questão de dizer é extrema direita sim a gente não pode se deixar enganar por ilusões de ótica por lobos em pele de cordeiro então primeiro agradeço o elogio e agradeço a sua resposta o seu tempo estamos aqui já batendo mais ou menos uma hora desde que a nossa chamada começou e para a gente encerrar deixo o microfone aberto para suas considerações finais e aqui no xadrez herbal nós temos uma uma brincadeira né o bloco do sétimo selo e que todo convidado quando participa né tem que contribuir com uma dica cultural pode ser um filme um documentário um livro um quadrinho não pode ser o seu próprio livro é então é porque o seu livro já está recomendado então fica à vontade para suas considerações finais e para sua dica cultural Felipe eu queria nas minhas considerações finais agradecer imensamente por esse convite é sempre bom poder conversar com tempo não é sem aquela aquela necessidade de espremer um monte de informação em poucos minutos apesar de que isso tem um lado inelutável um lado inescapável a gente acaba sempre falando muita informação em pouco tempo a gente tem que cortar algumas coisas mas é bom poder conversar conversar com o tempo é um prazer de verdade ter esse espaço e debater com você e com toda a audiência do xadrez verbal se eu posso dar uma dica cultural acho que eu já já me referi a ela agora não é um livro novo é um livro antigo mas é esse esse romance o rinoceronte do Eugênio e o Nesco um clássico é uma obra de literatura mas uma peça inclusive mas essa peça nos faz pensar sobre os dias de hoje é um livro escrito no pós-guerra que conta a situação de uma sociedade em que as pessoas vão se transformando em rinocerontes mas isso ocorre de uma maneira bastante banal enfim eu não vou dar spoilers maiores aqui mas ele começa logo nas primeiras páginas do livro a demonstrar como que para essa transformação acontecer para que o fascismo se estabeleça é preciso em primeiro lugar uma crise na linguagem eu acho que a gente precisa voltar a ler o UNESCO para pensar nossa época porque eu acho que nós vivemos de fato uma crise na linguagem e para quem quiser acompanhar o seu trabalho lá no twitter é arroba bolandeira b-o-l-a-n deira e lembrando que a dica cultural o link vai estar tudo lá no site do xadrez herbal também para o pessoal e uma explicação talvez cultural porque bolandeira porque isso é uma coisa que uns amigos inventaram no colegial por conta de vidas secas uma outra referência literária que é o seu tomás da bolandeira enfim vocês talvez saibam quem é esse personagem que nunca aparece mas é referido então é daí que vem alguns me perguntam então outra dica cultural grande Graciliano Ramos vidas secas e aí vamos lá